Olá, meu nome é Fábio Lima e eu quero que você seja muito bem-vinda. E agora, quero que você seja muito bem-vindo. Vamos começar. Eu recomendo que você se deite para vivenciar essa meditação. Alinhe sua coluna para que possa respirar com fluidez e naturalidade. Solte completamente o seu pescoço. Da mesma maneira os ombros, os braços e todo o seu corpo. Agora, gentilmente, e acima de tudo sem pressa, feche os olhos. Mantenha-se confortável nessa postura. Comece se desconectando de maneira consciente de todos os fatos que ocorrerão ao longo dos dias, ao longo desse dia. Não faça do futuro um obstáculo que lhe impeça de viver o momento presente. Eu só quero que você mantenha uma respiração mais profunda e consciente. Inspirando pelo nariz. E exalando também pelo nariz. Mantenha suas expirações mais longas do que suas inspirações. Deixe uma leve abertura em sua boca. E mais uma vez, inspire pelo nariz. Retenha o ar por alguns instantes. E agora solte lentamente. Que a sua expiração seja ainda mais longa. Sempre que expirar, imagine se abandonando. o passado. Abandone os pesos, as culpas que vem carregando há anos. Se desligue emocionalmente de tudo aquilo que está fora de ti. Mantenha sua plena atenção apenas em si mesmo. Deixe a sua respiração. voltar ao seu ritmo natural. E permita-se descansar. Enquanto você inspira, o que pode sentir? Tente reconhecer. Tente reconhecer cada singela sensação em seu corpo. E agora... Tente reconhecer o que sente. Tente reconhecer o que conhece. Em quanto, exala assim, que o ire e vir da sua respiração. Vai relaxando não só as partes mais densas de seu ser, mas também as camadas mais sutis. A sua mente. Essa tranquilidade lhe permite abrir espaço para o novo em sua vida. Mesmo que nunca tenha feito isso antes, permita-se agora viver momentos de paz, e equilíbrio. Permita que toda a expiração leve pensamentos obsessivos que se repetem continuamente. Que leve também toda a negatividade, todas as vibrações que não nasceram de você. Esteja presente, respirando em sua companhia. Suas expressões faciais vão se tornando mais leves e ainda mais naturais. Já não existe qualquer tensão em seus ombros, em seus braços, mãos. tudo está mais leve, dentro e fora de você. não seja resistente. E relaxe com naturalidade. Sua respiração já apresenta um ritmo mais pausado, cadenciado, tranquilo. que a sua consciência se expanda enquanto enquanto você mergulha num estado de maior sensibilidade, de maior percepção de si mesmo, e de tudo aquilo que o cerca. abandone por instantes o excesso de racionalização. E não pense sobre isso. Apenas sinta aquilo que eu estou propondo. Sinta-se mais e mais conectado ao momento presente. Eu farei uma contagem de dez até zero. E a cada número, eu quero que você se sinta mais e mais relaxado, mais e mais próximo da sua noite de sono. Mais e mais distante desse dia que vai ficando para trás. Dez. Nove. oito. Sete. Seis. Oito. 5 4 3 2 1 0 Você pode acessar esse estado Sempre que quiser E assim permanecer Livre de qualquer influência externa Pois esse É o seu local de paz E nesse instante Nada que venha de fora Pode lhe afetar De alguma forma Sinta-se livre Pronto para adormecer A qualquer instante Que cada sutil movimento do seu corpo Lhe conduza a estados Mais profundos de sono Que essa prática Lhe conduza a uma noite de sono profunda E relaxante Adormeça 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 Música 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 Amém. 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 Amém.